Abertura Abertura Agora vamos ter um combate de Moçambique oi no iabaleka aqui nos quadros de final então conseguiu uma vitória para moçambique não terminou o primeiro assalto venceu a tzabizu xavi da mina só agora vamos então para este primeiro combate moçambique camarões contra patrick é esse pugilista que é muito forte esteve muito bem no seu primeiro no seu primeiro combate primeiro e único porque já entrou nos quartos de final agora muito bem Paulo Jorge este pugilista então que não terminou o primeiro assalto também são dois pugilistas que não terminaram o primeiro assalto venceu os seus opositores bem rápido diga-se de passagem esta patrica foi muito mais forte em seu combate muito bem aqui Paulo Jorge não se intimida não se intimida muito bem este pugilista muito bem aqui o Jorge também para ti que está com lutar está para ter bem ventais em para o camaronesio até o momento muito bem aqui no tar aqui mas se eu for montambique eu vou jogar um pouquinho para o Kenyan no marçaco que os combate senhoras e senhoras em combate quem regional todo o primeiro assalto como eu quero direla Tivemos três vitórias até o momento. Tivemos a vitória de Rato e Cremane. E assim nós, Lina. E Armando Sigaúca. Vai dando luta a Paulo Jorge. Lembro do combate deste Paulo Jorge. No regional da Zona 4, onde esteve a perder no primeiro assalto. Depois foram aquelas brincadeiras que ele gosta de fazer. E acabou por vencer o combate. Está repartido isto, senhoras e senhores. Está 3-2. Está 3-2 com vantagem. Com vantagem para a Patrícia. Isto está repartido até o momento. Argélia e o Egipto. O júri da Argélia e o Egipto, então. Adarem 10 para Moçambique. Não, Moçambique. Vamos acordar. Este é o segundo assalto. Muito bem, Paulo Jorge. Entraram no confronto, então. Compatric. Que combate, senhoras e senhores. Não se intimida. Muito bem, Paulo Jorge. Não se intimida. Vai dando aqui espetáculo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Este pão Jorge é muito bem. Compa-cordo. É muito forte também. É muito forte também. Este Patrick também é muito forte. E com certeza, vai querer levar o combate. para o cenário mais favorável para ele. Para o Jorge. É muito bom. Já está nas agendanças há muito tempo. com o centro. Com o centro. Não é uma surpresa. Fernando, eu não queria que saísse do palco. Eu queria que continuasses aqui ainda a deliciar a todos nós. Agora fala o Jorge, é isto que tem que evitar, porque este vigilista é muito bom. O presidente da Federação Moçambicana de Boxes diz uma internacional. Este momento é tão orquestra. Este momento é muito claro que vai tomar a iniciativa. Estamos em desventaja neste momento. Este não esprecia. Aqui, mais golpes com o dado. Já é muito rápido, então. Vamos ver o resultado do golpe. Mas já estamos em Moçambique. Agora estamos a perder por 4-1. Está a 4-1. A desvantagem aumentou. A desvantagem aumentou. Para bailar a banda, para bailar a banda, se necessita na boca de graça. Uma boca de graça para mim, Patrick. E arriba, e arriba. Ai, arriba, e arriba. Por ti serei, por ti serei. Aqui está o Paulo Jorge. Vai tentando reverter esta situação. Este é Patrica. Que parece ser canhoto. Vai lá Paulo Jorge. Estou a estudar como é que vai nocapotear o seu adversário. Aqui a sair o teitor. Não, não é. O teitor. E com o chão da quã-cô, a quã-cô-cura quã-cô, e-mã-cô-da-a Se lhe o versão ganha-me de uma, em Yô-xê-la Alizante, te não se quer e-cô-da E o ínão da quã-cô-da E o ínão da quã-cô-da É com a tia-se, né-bidê-la É com a tia-se, né-bidê-la Acô-da-da-vê-la E os ínão da quã-cô-da-vê-la Acô-da-vê-la Aqui, Paulo Jorge A destrair-se A destrair-se Paulo Jorge Por um instante Patrick Foi pra cima Sim, foi! É gratuito! É gratuito! Música Não está famoso este combate por nós. Não está benéfico para nós e já está. Final então deste combate. Obrigado. A vitória com certeza vai para o Camarões. Não há problemas. Eu vou ver uma música na próxima vez. Perde-se então aquela caminata, aquele passo perfeito. O meu chefe ali está cantado ali na meta. Obrigado. E aí está. Muito obrigada Fernando Luiz. Obrigada mais uma vez a todos. Eu quero convidar-vos para o momento do jantar. Eu quero convidar todos vocês ao dinner. Paulo Jorge não consegue então uma vitória para Moçambique. Por favor, Sr. Presidente, com o secretário de Estado para servirem-se, por favor, para dirigirem-se ao para dar dar a sorte ao nosso cidade da esta que é a cerimónia de abertura do camarada americano do boxe, aqui na capital, a cidade das Acácias, que é de Semika a perder este Qual foi o assalto que considera ter sido decisivo para este desfecho? É uma transmissão a nível mundial. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. E agora daqui para a frente, como é que vai ser? Trabalhar mais e tentar melhorar o músico moçambicano Humberto. Pelo menos tens a medalha de bronze, satisfeito? Melhor que nada, melhor que nada. Muito bem, tivemos então aqui Paulo Jorge, que perdeu. Agora vamos para o próximo combate, este próximo combate. Vamos para o terceiro combate, que coloca frente a frente. Coloca frente a frente, então, dois pujolistas na categoria de menos 71 kg. Menos 71 kg, estes dois pujolistas. Obrigada a todos pela presença mais uma vez. Hoje apresentá-los aqui nos países. Amza, que me pare para o Marroco. Entra agora o pujolista do Marrocos. Amza el Barbari. Entra o pujolista marroquino. Depois vamos... Vai defrontar Boniface. Mogul de Spina. Vamos ver-se agora o músico moçambicano Humberto Ruiz. É o espetáculo do boxe aqui na TV Sucesso. Alô amiga, como estás por aí? Aqui está tudo bem. Depois temos este combate entre Yosef Islam, Yaisa e Mervyn Clea. Estamos aqui no par da zona, na Teresinha. Já sabemos que Argélia não está lá muito bem. Apagar-nos todas, aquele almoço que sempre... Mas enquanto isto não acontece, vamos para este combate. Onde o puro e face com o rumo. Amanhã, vale lembrar, o descanso. No sábado teremos a grande... A grande final. Eu quero ver todo mundo a fazer, vamos assim. Amiga, eu sei como é tua vida. Como é que é minha gente? Amiga, eu sei que minha relação não apoias. Entenda que eu estou muito feliz. Como é que é? Como é que é? Eu estou sem graça no debate anterior. Na alegria ou na tristeza estou com ele. Na prosperidade. Só com ele. Na dificuldade. Na dificuldade. Tarei com ele. Ei! Oh! Como é que é? Entenda que eu estou muito feliz. E meu marido é uma moda linda. Como é que é? Ele é o homem que sempre se entende. Não daria a vida por ele. Não há dúvidas. Ele é o homem que escolhi para viver. Não há dúvidas. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso aqui? Ei! Vamos aqui! Na pobreza ou na riqueza. Estou com ele. Eu quero ouvir. Na alegria ou na tristeza. Estou com ele. Na prosperidade. Também com ele. Na pobreza ou na riqueza. Estou com ele. Estou com ele. A alegria ou na tristeza. Estou com ele. Será que não tem mais casais daqui? Uh! Estou com ele. Na dificuldade. Tarei com ele. Estou com o seu barbado. Estou com a cabeça. Estou com o seu barbado. É um verdadeiro párbaro, o Riga. Perdeu, Abdelacu na tira. A perder, mas teve uma vitória. Uma vitória em Amastolinos. A vitória pertenceu a Açaí de Mota-G contra a Silavula no Tentêua, africano-sul. Está muito bem este marido argentino. Até o momento. Vai controlando o combate. Está controlando este combate contra este guiniano. Boa noite a todos. Eu estou feliz porque o meu moçambique vai receber o campeonato africano de boxe. E o meu secretário de Estado disse para mim que eu estou ganhando. Está muito bem, com certeza. Vai ter nota máxima do júri. Gente, eu sei que vocês estão a comer, mas podem prestar um pouco de atenção ao músico. Está muito bem neste combate. Posso cantar mais uma ou vamos embora? É o Nisso Andrade. Acho que não vale a pena. Está todo mundo a comer. Mas o júri a dar sim vantagem, mas por divisão. 3-2. Em gola. Obrigado, Bébio. Obrigado, Bébio. Desculpa. Então, a dar-lhe Boa noite a todos. Não estás a prestar para este marroquino. E acompanhar este que é o jantar. A abertura do campeonato africano do boxe. Contra. Por e face, Mayna. 10 minutos, amigas. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já já com esta transmissão aqui. Vai começar o segundo da salto. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já com esta transmissão aqui. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já com esta transmissão aqui. Muito bem este segundo a salto. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já com esta transmissão. Procânia tivemos Nicolás Okongo Kota A conseguir vencer Ao argelino Walid Terzota Tivemos outra vitória Samuel Njao Airimo Por então Zambiano Ben Banda Tivemos então dois quenianos Em mais comuns até o momento Duas vitórias Este aqui é o último queniano a entrar em ação É o último queniano A entrar em ação Este aqui é o terceiro combate O segundo combate Não realizou-se isto porque Omar Abdelaziz Goma El Sayed Do Egipto Não está a falta de comparação A Itbeca Djuburta Então a vencer Este combate Para elucidar o caríssimo pela espectadora Está em casa Sobre Sobre estes combates Porque destas Estas ausências Neste caso por exemplo Falamos Falamos então de Omar Abdelaziz Este Omar Abdelaziz Que no dia 13 de setembro Derrotou Owen Kibira Do Uganda Derrotou Owen Kibira E hoje não está presente Porque reprovou na testagem Tendo peso Acima da sua categoria Que é de Menos 71 quilos Estes fragilistas Desta categoria Por exemplo Menos 71 quilos Devem estar dentro De 67 71 quilos Não podem passar disto Caso Pezem Acima de 71 quilos Não podem combater É a verbada derrota E foi isto Que aconteceu então Com Omar Abdelaziz Goma El Sayed Do Egito Que já tinha antes Vencido Então A Kibira A Owen Kibira O seu O seu adversário Que seria o seu adversário Aí Tebeca Djogurta Passa para a final Depois de ter Derrotado Shaft Mwandwey Depois de passar pelo Zambiano Passa agora pelo Egipto Agora não combateu Vai chegar mais fresco Para a final Agora assistir a um belo combate Segundo assalto Até o momento Com o Marroquino em vantagem E agora aqui Vamos ter contagem É isto mesmo Vamos ter contagem De proteção Anza El Barbari Anza El Barbari É um bárbaro no ringa Tem golpes muito fortes Não Não atira Por atirar Tem uma técnica Bem apurada Aqui a chamar o seu adversário Muito bem Muito bem aqui este pugilista Vai conotando aqui Vários golpes E sempre que atira Pontua Sempre que este pugilista Atira Ele pontua Isto é o mais impressionante Mais uma pontagem De proteção Final então Deste Deste combate Senhoras e senhores Um pugilista marroquino Então A fazer um excelente trabalho A vitória com certeza Não deverá escapar E aí está A decisão É unânime Vitória De Amzel Barbari Vamos Vamos tentar ouvir Então Este pugilista Amza El Barbari Amza El Barbari Vamos tentar ouvir Como é que foi este combate O 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 que foi este combate Obrigado. 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 O combate foi muito bem. Como ele disse, quando eu conheço ele, eu agradeço ele para os treinadores dele. O trabalho que eu fiz para ele. Você sentiu alguma dificuldade para combate? Será que era difícil? Sim, na verdade, o problema foi difícil, mas não é uma difícil. Eu consegui fazer o trabalho sem a sua própria. Eu posso fazer o trabalho para mim e eu precisava fazer o trabalho para mim. E eu precisava fazer o trabalho para mim. Eu precisava fazer o trabalho para nós. Eu acabei de fazer o trabalho para mim. Sim, para nós. Eu pensava que foi um pouco normal. Só que a palavra dos treinadores que fizeram com que eles tenham força, E agora o objetivo é se preparar para o combate mais difícil que é da final. E diz que não tem muito a falar, a não ser agradecer. Muito bem, tivemos então esta pugilista, esta pugilista do Marrocos. Então, no caso, Amza El Barbari, a conseguir derrotar o queniano Bonifaz Mugum de Mayna. E agora vamos para o quarto combate. Daqui vai sair o opositor de Amza El Barbari. Yosef Slamia Isha ou Mervyn Clea. Quem será que vai acompanhar? El Barbari na final. Esta categoria de menos 71 quilos, esta aqui é a categoria do nosso pugilista Tiago Mochanga. Esta aqui é a categoria, então, do nosso pugilista Tiago Osório Mochanga. Vamos para este quarto combate. Yosef Slamia Isha, Mervyn Clea. Ela luta, então, por um lugar na final para defrontar Amza El Barbari. Ainda a estudarem-se. Ambos pugilistas vão estudando, antes de dar alguns golpes certeiros. Esa é oее. Eu estou cometa. Obrigado. Muito bem aqui. É um combate de Golias. Não são pugilistas quaisqueres. São grandes pugilistas nesta categoria. Não tem Davi. E aí, Isha. Mervin Cleia. Muito bem aqui estes dois pugilistas. Mervin Cleia não deixa barato. É conseguir colutar aqui mais golpes. Mas este Yosef Islam e Isha vai tentando tudo. Belo combate até o momento. Categoria de menos 71 quilos. Você está a acompanhar o campeonato africano de boxe aqui na TV Sucesso. Amanhã temos descanso. E no sábado temos as grandes finais. Tanto em séniores masculinos como em femininos. É um combate gigante isto. Acredito que vai ser repartido. Vamos ter uma divisão aqui. Eu acredito. Mas não é isto que acontece. Nota máxima do júri para Mervin Cleia. Então nota máxima do júri para Mervin. Vemos aqui imagens então do primeiro assalto. Vamos para o segundo assalto. O argelino está está em desvantagem. Está em desvantagem até o momento. não está fácil este combate então para este argelino. este Mervin é bem tecnicista. Mas este argelino também voltou com disposição total. aslrection de 決os. A partir do set de pUNDCO. A partir do set de dois dois dois. Muito bem agora Mervin Está muito bem neste combate Vai gerindo os momentos Vai gerindo os momentos deste combate Mas o argelino sempre que pode Dá uma resposta Sabe que precisa reagir Perdeu o primeiro assalto E agora muito bem aqui A conotar Não é resultado de nenhum golpe O juiz então Vai esfregar As luvas E agora aqui O que é que foi isto? Aqui Muito bem aqui A troca A troca de golpes Tanto de um como de outro Mervin Kleier Muito bem agora Mervin Kleier Teremos então Dentro de instantes O final então Deste Segundo assalto Agora Argélio a conseguir A conseguir uma nota máxima do júri São quatro São quatro para As Maurícias Vamos para o terceiro e último assalto Agora 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 E agora Mervin Kleier Muito bem Mervin Kleier Lembrando que é o último Quiniano Entrar em ação hoje Isso é Desenvertenoa E a kans Das aqui Esperamos Coque 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 Ben Estamos neste terceiro assalto. Estamos neste terceiro assalto. Estamos neste terceiro assalto. Agora a troca de golpes entre estes dois pugilistas. Mervin Cleia melhora sem sombra de dúvida. Mervin está melhora. Tem tudo para ganhar este combate. Venceu o primeiro e o segundo assalto. Neste último assalto é necessário que faça bem melhor este Youssef. E a vitória vai cair para as Maurícias. A vitória vai cair para as Maurícias. E aí está. Como já era de se esperar, Mervin vai defrontar Amza El Barbari. Na final teremos uma final entre Marrocos e Maurícias. Já a seguir vamos para as mesas finais. de menos de 70, 75 quilos. Mervin, 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 Mervin. Mervin, 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 Mervin. Eu não coloco muito fogo no poder, mas na minha ponta e vou, como da primeira vez. Para mais uma categoria, menos 75 quilos, Yusufo Kobeza, Trissi Garrumi. Força, reclama, Yusufo Kobeza. Aí está a entrada de Kobeza. Entrada, então, aqui de Yusufo Kobeza. Pugilista do Uganda. Vamos, então, para a entrada. Para a entrada de Trissi Garrumi. Senhoras e senhores, este é o quinto combate, categoria de menos 75 quilos. Pugilista, então, este pugilista do Marrocos esteve muito bem nos quartos de final. Aurelio Moussa vai nos ajudar, então, com os comentários. Fala quem sabe destes combates do boxe africano. Este campeonato africano de boxe, Aurelio Moussa, até o momento, como é que está a ver este campeonato africano de boxe, esta prestação de Moçambique? Já temos três, quatro atletas na final. Como é que está a ver esta prestação de Moçambique? E num todo este campeonato africano? Boa noite, senhores telespectadores. Estamos a assistir excelentes combates. De facto, Moçambique tem estado com boa prestação. Embora esperássemos um pouco mais de alguns pugilistas, mas, enfim, o boxe é assim. E dizer que aqui está a nata do boxe africano e temos assistido a grandes combates de boxe. Moçambique está em quatro finais. Alcina Paguana, Rádio Gramani, Assino Nordina, Armando Sigaúca. Pela primeira vez, Moçambique chega a uma fase tão além, com chances de conseguir uma medalha inédita de ouro. Ainda não conseguiu, foram duas medalhas de prata, duas medalhas de bronze. Isto galvaniza cada vez mais esta modalidade, traz mais respeito para esta modalidade fora de portas. Sim, sem dúvida. Isto é o reflexo do trabalho que tem sido feito pelos segundos, nós chamamos treinadores. E vimos nos jogos da Commonwealth e mesmo aqui nos jogos africanos da Zona 4. Aquela preparação e aqueles combates que podemos assistir nos jogos da Commonwealth são um reflexo daquilo que estamos vindo a assistir. Porque, se reparar, temos pugilistas que não tiveram, não lograram grandes êxitos na Commonwealth, no caso do Sigaúca, mas que aqui está a demonstrar que, de facto, é um grande pugilista. Interessante agora aqui, aquela troca de golpes entre os dois pugilistas. Estamos a assistir ao primeiro assalto deste combate. Yusuf Mkobese contra Driss Gharumi, Uganda-Marrocos. Uganda-Estado Vermelho, Marrocos de Azul. Este que é o combate da categoria de menos 75 quilos. E aqui é uma troca de golpes novamente, Aurelio. Sim, sim, é uma troca de golpes extraordinária. Mostram, de facto, a qualidade dos dois pugilistas. E dizer que são pugilistas de países que têm tradição no boxe. Quer o Uganda, quer o Marrocos, são pugilistas excelentes. E estamos a assistir a um grande combate. Por enquanto, quanto a mim, um combate equilibrado. Hoje temos assistido a uma troca de golpes, de parte a parte. E também de alguma técnica, em termos de esquiva, de posicionamento no meio do quadrilátero. Um excelente combate. O Uganda ali à procura de noquear o seu adversário. No entanto, o adversário está ali, de facto, a aguentar aquela avalanche de golpes. Embora agora tenha havido ali um golpe bem conotado da parte do Uganda. Excelente combate. E queria fazer aqui um reparo interessante, a maneira como a árbitro do combate está ali a posicionar-se e também a dar as orientações aos pugilistas. Mostra que ela é especialista nesta área. Isso também tem que contar. E estes combates demonstram, de facto, que o boxe africano está em voga. E temos tido grandes pugilistas aqui a exibirem-se, de forma muito positiva, incluindo pugilistas moçambicanos. Estamos todos de parabéns. Vantagem do Marrocos, neste primeiro assalto, 4 a 1, reflete aquilo que aconteceu dentro do quadrilátero? Sim, sim, reflete, de facto, porque disse que o combate estava muito equilibrado e, de facto, são pugilistas que estão ao mesmo nível. Se se recordar, no início do combate, eu disse, tanto o Marrocos como o Uganda são pugilistas, são países que têm tradição no boxe. Argélia, temos Argélia aqui, temos Egipto, temos Uganda, Quênia, Camarões, grandes países na modalidade de boxe. E agora... Aquela esquerda de esquerda perigosíssima da parte do marroquino. Muito bem aqui, Driss Garromi. É um canhoto violento. Sim, sim, sim. E aquela esquerda dele é muito poderosa. E estou a apreciar a atitude do árbitro, porque, de facto, ela consegue acompanhar o combate e dar as orientações no momento certo. E isso também ajuda aos telespectadores e aos espectadores também a compreenderem como é que se joga boxe, o que é que pontua, quais são as faltas e tudo isso. Um excelente combate. De parte a parte, temos assistido ali uma troca de golpes, embora agora a árbitra tenha que intervir, porque, de facto, não podem se pegar assim muito tempo. E ela está, de facto, a dar a orientação correta, neste caso, ao marroquino. Qual foi a orientação que a árbitra deu? Para evitar aproximar-se do adversário e pegar-lhe. Tem que, de facto, afastar-se e procurar ir à luta e não fazer falta como estão a tentar fazer agora. Está um excelente combate, senhoras e senhores. Este é o segundo assalto. No primeiro assalto tivemos vantagem para Driz Garrumi. Contra Youssouf Nkoubeza. O Marrocos que teve, que teve Abdelak Nadir. Este combate de Abdelak Nadir ainda custa muito. Custa muito ainda para o Marrocos ter perdido este combate, porque Abdelak Nadir esteve melhor no combate. Mas um golpe abriu novamente a ferida e o árbitro viu que não tinha condições de continuar. Sim, se abre um hematoma, o árbitro tem que intervir, porque não pode deixar que o pugilista seja massacrado e que o hematoma continue a abrir-se. E é para a salvaguarda da integridade física do pugilista. E faz muito bem o árbitro quando assim o faz. E agora aqui, de novo. Aqui de novo o árbitro é chamar a atenção para que procurem a luta, evitando pegarem-se ali no meio do quadralato. Agora, senhor Gandês, com uma saravada de golpes. Ele acusou ali o pugilista marroquino daquela saravada de golpes. E a tendência é de mudar-se este assalto para alguma vantagem para o Gandês. Ele agora tenta pegar o adversário. Se continuar assim, vai ser chamado de intervir. Agora parecem um pouco mais fatigados. E termina o segundo assalto. Um exemplo que já consegui. Um próximo assalto. Um pé que choque está no meio do quadral. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. De novo interrupção. E está de novo o árbitro a chamar a atenção para que os seus segundos possam arranjar o seu protetor das partes baixas. Porque de facto o protetor é importante neste momento e retoma o combate. O jogador, o pugilista do Ganda procura agora usar ali os seus jabs. A ver se o adversário agora está, o marroquino, a acusar o cansaço e procura pegar o seu adversário. Mais uma chamada de atenção da parte do árbitro em relação à maneira de jogar do gandês. Eles quando se pegam assim sentem de facto que o combate não é lhes favorável, quer da parte de um, quer da parte de outro. Então procuram ali ganhar fôlego para depois imporem o jogo que lhes convém. Agora esta parte foi de facto interessante porque o pugilista marroquino já acusa cansaço e procura seu adversário como que uma tábua de salvação. Um combate nada fácil para ambos. E sobretudo no terceiro assalto. E como disse o pugilista do Marrocos procura agora ali a tábua de salvação para ganhar tempo porque sente que leva alguma vantagem. Vamos ver se o gandês o deixa fazer este jogo. Está a receber a orientação para que mude a maneira de jogar. Aurelio, ainda hoje já tivemos vários pugilistas que acabaram perdendo pontos por estar desta forma como atuou o marroquino nesta ponta final. Exatamente. Por exemplo, neste último assalto ele não levou muita vantagem justamente porque ele procurou ali uma tábua de salvação porque sentiu que provavelmente no primeiro e no segundo assalto ele tinha vantagem. Vamos ver o que é que decide o júri. Mas no combate geral foi um combate muito interessante. E se recordarmos vimos o combate do Sigaú que ele também teve que fazer dali tripas de coração porque no primeiro assalto não levou vantagem mas no segundo e no terceiro assalto conseguiu de facto retificar e impor o seu dogo que levou-lhe a vitória. Vamos ver agora o que é que vai acontecer neste combate, neste fim de combate, o que é que o júri decide. E a vitória? Sim, uma vitória merecida para o marroquino é aquilo que dizíamos, ele sentia vantagem no primeiro e no segundo assalto, embora não tenha tido uma vantagem nítida no terceiro assalto, mas ele conseguiu gerir o combate e o resultado é este, porque os pujilistas também têm que ser astutos e usarem a inteligência para poder lograr bom resultado no final. Muito bem, tivemos então, tivemos aqui a vitória então de Tris Garoumi. Tris Garoumi. A vitória coberta é... Eu sou um abraço, meu irmão e meu irmão, que sempre estão com a gente. Eles estão sempre com a gente. E, porém, isso é um abraço. Obrigado. O único que tem é só agradecer a dois pela vitória e agradecer aos treinadores dele por aquilo que têm dito para eles. Se for Javere, ele falou muito porque os árabes deles são um pouco difíceis de diferente com os outros. Então, eu tinha que lhe cortar para ele voltar a falar um árabe mais fácil de dizer. Muito bem, então, ficou aqui a tradução com esta... Esta foi a vitória de Tris Garoumi. Mas agora temos República Democrática do Congo e África do Sul. República Democrática do Congo e África do Sul. Tivemos aqui a entrada de Tzama, de David Tzama. Este pugilista... Veja só como são as coisas. Veja só como são as coisas. Este David Tzama perdeu com o Thiago Mochanga no dia internacional de boxe. Hoje ele está nas meias finais e o Thiago Mochanga perdeu na primeira eliminatória. É o boxe? Sim, o boxe tem disto. De facto, nem sempre, todos os dias são iguais. É fértil em surpresas. E a nossa grande aposta, de facto, era o Thiago Mochanga. Mas tivemos essa grande surpresa, digamos assim, negativa da parte do Thiago Mochanga. Mas faz parte do mundo do boxe. O que é importante é persistir e continuar. Também tivemos surpresas em relação, por exemplo, não tivemos um brilharete da parte do Sigaú, como no Elton. Mas, no entanto, aqui está quase apurado para a final. Está na final? Está apurado para a final e mostra, de facto, que o boxe é fértil em surpresas. Vamos ver o que é que vai nos proporcionar, então, este combate entre o sul-africano e o sul-africano. África do Sul, senhoras e senhores. David Sama, Simniko e Bongiko. Esta é a próxima proposta para você, neste campeonato africano de boxe. Dentro de instantes teremos Albino Júlio Gabriel para Moçambique. Estamos a falar de quem? Solomone! Teremos Solomone para Moçambique. Sim, vamos agora assistir a um combate interessante. Estamos agora a ver ali o árbitro a fazer a expensão aos pugilistas e a ditar-lhes as regras do jogo, explicando-lhes que querem um combate limpo, evitarem pegar-se, fazerem um jogo acima da linha de cintura e, de facto, jogar em boxe. É aquilo que o árbitro agora, neste momento, está a pedir aos pugilistas para que o façam. E eles acenam ali como quem diz que compreenderam as regras do jogo e vão assim o fazer. Dois grandes pugilistas. Começam de forma interessante, de parte a parte, embora seja de estudo, mas mostram que, tecnicamente, são muito bons. Ali, o pugilista sul-africano a recordar-me a maneira de jogar do Thiago Mochanga com aquele seu jogo de pernas. Vamos ver se ele consegue impor o seu jogo ao seu adversário e que, no final, possa lograr êxitos. A árbitro sempre muito interventiva. Agora ali pedindo os pugilistas para que levantem a cabeça e façam um combate justo, digamos assim. Agora aquilo não pode fazer. Tem que ser chamado a atenção porque não pode jogar daquela maneira. O pugilista sul-africano tem de levantar a cabeça, mas o outro também não pode puxar-lhe com os braços para baixo. Agora ali ele queixa-se, mas ali vai a contagem de proteção. Ele não consegue fugir da contagem de proteção. Não percebi muito bem o que se passou, mas ele queixa-se que houve ali um golpe irregular. O pugilista sul-africano com dificuldades de impor o seu jogo. Está a ter ali muitas quedas. Está a pedir ao pugilista que é para retirar um ponto, porque está a jogar abaixo da linha de cintura. Mais uma vez, a intervenção do ar para que ele não se encoste com o ombro no adversário. Fim do primeiro assalto. 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 Mais uma vez, a intervenção do árbitro é pedir para que os seus segundos possam lhe dar assistência ao pugilista sul-africano, porque acho que ele estava a suar bastante. Isso pode dificultar o encaixe dos golpes. O pugilista da República Democrática do Congo a dar ali uma réplica e a obrigar o pugilista sul-africano a ter uma nova postura. Ele joga muito bem com a esquerda e a direita e procura depois muita intervenção do árbitro. Mas isso é derivado da maneira de jogar dos pugilistas, sobretudo do pugilista sul-africano. Agora tentar meter ali o gancho pugilista da República Democrática do Congo, a ver se ele pode acusar o golpe para depois aplicar ou a sua potente direita de direita ou a sua potente direita de esquerda. Mais uma intervenção do árbitro. Um combate, quanto a mim, muito difícil de parte a parte. Agora é chamada a atenção o pugilista da República Democrática do Congo para que levante a cabeça. mas ele quer impor o seu jogo. Mas ele quer impor o seu jogo, o pugilista da República Democrática do Congo. Quero obrigar o sul-africano a aceitar o seu jogo. E não tem sido fácil. A árbitro pede para que evitem os abraços e joguem boxe. Agora sim. Uma saravada de golpes. E o pugilista sul-africano está com dificuldades neste momento. Mais uma intervenção do árbitro para que o sul-africano levante a cabeça. Agora ali ao jogar com o Jebes e com a parquete usa o gancho e depois bateu forte e... Agora aquilo não pode puxar a cabeça do adversário. Mas às vezes aquilo acontece. E é o fim do segundo assalto. Quanto a mim, com vantagem para o pugilista da República Democrática do Congo. Vamos ver o que é que o júri vai decidir. Vamos para o terceiro e último assalto. Vamos ver se os pugilistas mudam a maneira de jogar ou vão continuar na senda do primeiro e segundo assalto. Que era de facto procurar estudar o adversário e ganhar tempo. De novo a intervenção do árbitro. O que se assiste neste momento é que o pugilista da República Democrática do Congo é que procura o combate. Enquanto que o pugilista sul-africano procura uma tábua de salvação, digamos assim. Embora agora esteja ali a dar uma boa réplica. Mas sempre a cometer faltas o pugilista... Agora o árbitro vai pedir para que levante a cabeça. O pugilista da República Democrática do Congo procura trabalhar ali com o seu gancho. A ver se pode lhe obrigar a abrir a guarda. Agora aquilo é falta. Ele não pode fazer aquilo. Ele tem que ser chamado a atenção. E é o que está a fazer neste momento. Agora aquela troca de golpes de parte a parte. Mas não tenho notado aqui muita técnica neste último salto. Embora haja ali uma vontade de troca de golpes de parte a parte. Aqui vai mais o coração... Exatamente. ...do que a própria técnica. Fazer mais das tripas coração do que a técnica. Mas enfim. Isto às vezes sai porque não é fácil estar ali no meio de quadrilátero durante três minutos. Com intervalo de um a lançar golpes. A lançar e a receber golpes. Muito bem. Estamos neste terceiro salto. Categoria de menos 75kg. Já tivemos Drissi Garru. Nesta final de menos 75kg. Agora é para saber quem vai acompanhar este Drissi Garru do Marrocos. David Tsama da República Democrática do Congo. O Sinuiki Bongiko. O David Tsama está melhor até o momento. Sim, sim. Sem dúvida. Tem sido um combate interessante e com vantagem para o David Tsama. Vamos ver se assim continua. Estamos então no último assalto. Mais uma troca de golpes. Sim. E... Mas nesta troca de golpes quem saiu-se melhor foi o pugilista da República Democrática do Congo. Sim. Porque ele faz muito bem. Ele bate embaixo a ver se abre a guarda do adversário. Mete ali o gancho e depois procura a sua potente direita em direita. E ter resultado. Essa sua pretensão de ver se o pugilista acusa os seus golpes. Termina o combate. Final do combate. Quanto a mim não houve alteração neste combate e a vantagem continuou a ser do pugilista da República Democrática do Congo por tudo o que fez no primeiro, no segundo e no terceiro assalto. Ele procurou a luta, procurou abrir, obrigar o seu adversário a abrir a guarda e depois meter os seus potentes golpes, quer de direita, quer de esquerda, quer mesmo o gancho. E vamos ver se o júri assim o decide. Mas quanto a mim a vitória vai para o pugilista da República Democrática do Congo. Sim, aquilo que já prevíamos, a vitória do pugilista da República Democrática do Congo, por aquilo que nos mostrou dentro do quadrilátero e dos três assaltos, ele conseguiu impor o seu jogo, fez um jogo de inteligência no primeiro, no segundo e no terceiro assalto. Oficial. Referido. Oficial. 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 Amém. 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 Vamos para mais um combate entre Peter Pitta e este da República Democrática do Congo. Aurélio, já deixa-me te dizer que este homem é violento. Sim, é de esperar. O Congo tem grandes pugilistas. E, de facto, mostrou aqui o seu colega que teve um excelente combate. O David Tzama. Temos também o pugilista, o seu adversário que é do Egipto, que também são pugilistas com história no boxe. Espera-se aqui um grande combate. Senhoras e senhores, se há alguma coisa que aprendemos neste campeonato africano é que a história não ganha combates. Isto porque a Argélia, quem diria, em masculinos só tem uma vitória. Exatamente. Isto porque é um desporto, como disse, individual e tudo depende do pugilista. Ele tem que se aplicar para que tenha bons resultados no combate. Não basta só ficar com o título de campeão e depois podemos ter surpresas. É o que temos assistido em alguns combates. Mas, de facto, espera-se aqui um grande combate entre o Egipto e a República Democrática do Congo. Dois grandes pugilistas de dois grandes países com história no boxe. E quem vem mudando a história, senhoras e senhores, é Moçambique. Moçambique vai mudando completamente a história no boxe. Sem dúvidas. Moçambique entrou nos anais do boxe mundial através de pugilistas grandiosos, como é o caso do Thiago Muxanga, de Radigramani, de Alcinda Panguane e muitos outros, o Sigaúque. E nós passamos a ter algo a dizer quando se fala de boxe a nível mundial. Estamos de parabéns por ter conseguido chegar a estes patamares. E estes jogos africanos e os da Comunuel têm contribuído bastante para que Moçambique possa elevar o seu nome e ser conhecido no mundo do boxe. Muito bem. Vamos para mais um combate. Este é o sétimo. Peter Pitta, Abdellarram, Salah Arabi. Nome complicado. Começa o combate pelo que vimos deste Peter Pitta. Sim, mas agora estão no combate de estudo porque acho que temem-se mutuamente e é preciso que no primeiro assalto eles possam estudar-se e ver até onde vai o seu adversário. O primeiro assalto também não serve para o pugilista, tanto um como o outro, mostrar território, mostrar que é mais forte? Sim, mas depende. Quando eles têm a oportunidade de ver o seu adversário, ver como joga e saberem que ele de facto é potente nos golpes, é um adversário a ter em consideração, eles procuram primeiro estudar o adversário. que não podem lançar-se ali diretamente para o ataque, porque podem ter então surpresas. É o que estamos a seguir neste combate, em que os pugilistas estudam-se de parte a parte. E aquele agarrar e ganhar tempo é de facto para tirar o hípto da parte do adversário, quer da parte de um, quer da parte do outro. Estudam-se muito bem, como vê o Peter ali, a procurar ver até onde vai o seu adversário. E é interessante, ele tendo a olhar para os olhos do adversário para ver se ele está em condições de fazer o combate. Depois fazem aquele jogo de pernas, que é também para mostrar que estou aqui e não estou aqui para as curvas, estou aqui para o combate. Agora ali uma boa entrada do Peter com uma resposta à altura do pugilista egípcio. Um bom combate. E como é que nós apreciamos os bons combates? Quando também não tem muita intervenção do árbitro. Significa que eles estão a jogar dentro das regras. E isso conta para quem é apreciador do boxe. E para os telespetadores também poderem compreender este mundo do boxe. Agora ali, quem não pode fazer aquilo, tem que... O árbitro ia chamar a atenção. E de facto chamou. Estamos então a assistir este combate. Este é o campeonato africano de boxe. Este campeonato africano que já existe desde 1960. Já passou por vários países e pela primeira vez está em solo pátrio. Sim, está e bem entregue. Porque Moçambique agora está, como dissemos, como um sério candidato a grandes títulos mundiais. E fizeram muito bem em apostar em Moçambique. Estamos de parabéns por termos aceito e termos organizado este grande combate de campeonato africano de boxe. Um desafio que... E agora ali uma parte interessante da troca de golpe de parte a parte. É excelente combate. É excelente combate. Quanto a mim. Muito equilibrado. Muito bem. Grande. Grande. Grande ponta final deste primeiro assalto. Foi uma ponta final fantástica até ao momento. Agora com... Está repartido isto. A República Democrática do Congo vai vencendo. Pelo menos no primeiro assalto. 3-2. Sim. Mostra de facto o equilíbrio que assistimos aqui no meio do quadrilátero entre estes dois grandes fugilistas. Estudaram-se ali de parte a parte. Mas todos procuraram a luta. E este resultado quanto a mim é justo. Podia ser justo também ao contrário. Porque de facto estiveram muito bem neste primeiro assalto. Mas isto pode depois alterar. Porque cada um agora já viu a maneira de jogar do seu adversário. E vai procurar tirar partido daquilo que são os erros do seu adversário. Padre Nuestro. Que final ilitrizante foi aquele do primeiro assalto? Exatamente. É resultado daquele estudo e de temerem-se de parte a parte. Foram ali jogando, mostrando... E aqui? Mais! Espetáculo! Aquela sala evada de partes de parte a parte. O que é isto? Grande combate. Grande combate. E aqui? O Pitta... Aqui a troca... É frenética! Aurélio! Exatamente! É um combate extraordinário. É uma troca excelente de golpes de parte a parte. Ninguém vacila e cada um vai mostrando que está ali para jogar e para vencer o combate. Mas o Pitta leva alguma vantagem. Porque ele tem golpes poderosos. Ele quando aplica o seu golpe, vemos ali, ele leva as homoplatas a moverem-se e isso quer dizer alguma coisa no boxe. Agora mais uma introdução do arco. Vamos ter uma assistência. Peter Pitta está a sangrar. Sim, porque naquela troca de golpes... Acho que até abriu um hematoma ali. Porque naquela troca de golpes são golpes poderosíssimos de parte a parte. Então aqui... Mas o arco diz que podem continuar. Vamos ver. E já voltaram com tudo. Novamente. Sim. Como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Agora o Pitta ali é procurar dar réplica ao seu adversário. Mas o pugilista do exílio tem golpes poderosos também. Isto é boxe africano! Isto é campeonato africano de boxe! Senhoras e senhores! Um combate impróprio para cardíacos. Muito bem! E se repararem, o pugilista do egípcio vai procurando ver em que condições está o seu olho, o olho do adversário, para poder então aplicar os seus golpes para ali. Porque ele pensa ou acredita que jogando ali com a sua esquerda pode ter vantagem fechando o olho do adversário. Mas isso é uma habilidade que ele tem que ter. Agora vamos ver se isso se concretiza aqui. Novamente, é isto que estávamos a falar? Exatamente. E pode terminar o combate mesmo com vantagem para o pugilista da República Democrática do Congo, justamente porque tendo a ver aqui uma salvaguarda da integridade e física dos adversários. Já vimos isso acontecer com Abdellah Conabira? Exatamente. No combate que teve contra Abdellah Conabira. Agora o árbitro está chamando a atenção. E agora aqui senhoras e senhoras! E são golpes que levam toneladas. Digamos assim, são toneladas e toneladas aqueles golpes de parte a parte. Está um verdadeiro combate! Não está fácil nem para um nem para o outro. Agora ali uma boa resposta da parte do pugilista da República Democrática do Congo. Ele agora ali entra na guarda do adversário. E está pontuado. Agora... Exatamente. Pontuou ali... Os treinadores do Egito vão dizendo para ele sair dali. Exatamente. Por isso é que ele agora procura suster aquele hípto do adversário. Porque sente que o Pitta procura a luta. Ele também sente que tem alguma desvantagem por causa do hematoma que levou. E abriu. Vamos ter o final deste assalto. Dentro de instantes. E aí está! Senhoras e senhores! Isto é! Senhoras e senhores agora com a vantagem! Vantagem para a República Democrática do Congo! Sim! Ele de facto esteve muito bem. Embora tenha aquele hematoma, mas ele soube gerir de facto este handicap que ele teve. De ter tido aquele hematoma, mas fez um combate de inteligência. Procurou dar réplica ao seu adversário. E... A sua maneira impor o seu jogo. Foi um combate, quanto a mim, muito interessante. Agora vamos ver se o pugista do Egipto consegue uma reviravolta neste terceiro e último assalto. Porque tem que ser o assalto de tudo ou nada. O assalto de todas as decisões. Exato! Ou continua a procurar abrir aquele hematoma. A ver se ganha o que é o técnico. Ou as coisas podem sair de maneira contrária. Vamos ver então o que vai acontecer neste último assalto. Mas a pressão fica do lado do Egipto. Ele tem que mudar a maneira de jogar, pontuar e ver se termina o combate com vantagem. Vamos então para este combate. E agora vai brincando. Sim, sim. Agora o Pitta sente que ganhou fôlego, leva vantagem. E não quer impor de si o seu jogo, mas procura ganhar fôlego ali. Brincando com o adversário. Ver se agora entrou. O golpe da parte do Egipto. Mas até este momento o Pitta leva vantagem porque está a saber impor o seu jogo. Usa ali a esquerda para suster o híbrido do adversário com o seu jab. E depois ver se pode aplicar a potência de direita a direita. E leva vantagem porque ele vai jogando ali no meio do quadrilano. Obrigando o pujilista egípcio a fazer o que ele quer. Que é ir fazendo o seu jogo. E isso lhe dá vantagem. E isso lhe dá vantagem. Dois grandes pujilistas. Aquela tentativa da parte do egípcio de abrir a guarda do Pitta, mas sem sucesso. Porque o Pitta agora sente que leva vantagem e vai procurando obrigar o egípcio a fazer o jogo que ele quer. Faz aquele troca de pernas. E depois bate com a esquerda, com a direita, esquiva. E vai impondo o seu jogo ao egípcio. Mais uma intervenção. Um pedido para que o Pitta levante a cabeça e vá à luta. Vai recebendo aqui apoio esse Pitta-Pitta. E os dois agora ali a fazerem um combate de inteligência. Mas já estão descansados. Sim, sim, sim. Já demonstra um cansaço. Sim, aquilo tudo é para mostrar ao adversário que ainda está ali para o combate. Agora acusou o golpe, o pujilista egípcio. E assim vai pontuando o Pitta. Agora entrou. Vai terminar. Sim. E o pujilista, o árbitro a pedir para que não levante o braço em sinal de vitória. Parece que os dois reclamam vitória. Exatamente. Eles tentam influenciar o árbitro, mas de toda maneira acho que a decisão já está tomada. Quanto a mim, a vantagem está com o pujilista da República Democrática do Congo. Vamos ver se há outra pretensão da parte do júri, mas penso que assim será. Vamos aguardar. Para saber quem será o vencedor deste combate. É interessante como os dois pujilistas reclamam a vitória. A vitória é da República Democrática do Congo. Vitória então de Peter Pitta. Vamos tentar ouvir Peter Pitta. A vitória. Logo que possível. Depois desta vitória. Vamos tentar ouvir o Egipto. O Egipto se recusa a aceitar esta derrota. Pugilista. Aqui que vai então o primeiro acerto de estado aqui. Os seus ferimentos. Vamos tentar ouvir então este pujilista, este pujilista então que Peter, Peter, e aqui é a festa então, então aqui é a festa, a festa que queríamos tentar ouvir este pujilista. Como é que foi o combate? Como é que foi o combate? O combate foi muito difícil, porque eu já havia ganhado em 2019. Hoje eu já estou determinado por recuperar minha vida lá. Este ferimento prejudicou-lhe em algum momento neste combate? Ele disse que o combate foi muito bom, ele já havia ganhado em 2019 e está muito feliz por isso. Ele disse que a ferida sempre prejudicou-lhe um bocado, porque a cabeça começou a ter duas cabeças, mas agora ele está melhor e vai estar melhor, muito melhor na final. E como é que ele vai encarar esta final? Como é que vai se preparar para esta final? E como você vai enfocar a final? Bom, eu já estou esperando os demi-finalistas, entrar em Saguirre e o Partido de Cameroon. Eu já boxei com eles, ele também ganhou na qualificação dos Jérôme Olimpíques, mas eu l'attendo. Se ele ganha hoje, eu vou lhe batre na final, mesmo em KO. Eu sou determinado para ganhar uma medalha em meu país. No Congo, meu país. Primeiro, eu agradeço meu diretor técnico, Valéry Kayumba. E todos os fãs, meu treinador e meu selecionador. Eu me amo para o Mozambique, eu me amo. Ele disse que ele vai encarar a final da melhor forma, porque ele já disputou uma vez com o adversário camaronês, e desta vez, antes ele disputou e não conseguiu para a classificação, para os Jogos Olimpos, mas desta vez ele vai fazer de tudo para ganhar. E ele disse que ama o Mozambique. Muito bem, tivemos então este pugilista. Este pugilista. Ouvimos Peter Pitta, então, a falar nas câmeras da TV Sucesso, a dizer que o ferimento prejudicou-lhe a algum instante, mas conseguiu contornar. Exatamente, é o que dizíamos, quando se tem um hematoma, de facto, cria ali alguma dificuldade de visão. E estive agora a felicitar o treinador, o segundo do Peter, e ele quase que emocionado, chora, por ver que o seu pugilista venceu este combate. E são estas emoções do boxe, e isto deve ser resultado do trabalho que eles foram fazendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, que depois surta efeito. E isto, de facto, é de louvar. Existe nestas andanças mais por fora, existe este respeito pelos treinadores, tanto os pugilistas da Argélia que ouvimos, do Marrocos, tanto este pugilista que acabamos de ouvir da República Democrática, entregam todo o mérito aos seus treinadores. Não levam os méritos para si, mas entregam aos seus treinadores. Existe este respeito entre treinador e pugilista, atleta? Sim, tem de existir, porque o pugilista, ele é reflexo daquilo que é o seu treinador. Se o seu treinador obriga-lhe a fazer SPAR, a emendar-lhe nos combates, a dar-lhe uma educação de como é que ele deve se comportar, quer fora do quadrilátero, quer dentro do quadrilátero, é natural que, no fim, quando este pugilista tem sucesso, tem de dedicar ao seu treinador, porque o seu treinador é quem lhe instrui em todos os momentos. Eu vi hoje, vi um dos pugilistas moçambicanos, não me recordo agora o nome, também a felicitar o Lucas Sinóia, a dizer que o próximo combate dele seria à medida daquilo que queria, quererá o Lucas Sinóia que ele faça. Então, isto justifica, de facto, que quem manda e quem controla e organiza o combate do próprio pugilista é o seu treinador. Existe aquilo que nós falamos de disciplina, a disciplina que quem dita é o treinador? Sim, o pugilista deve cumprir, mas quem dita a disciplina é o próprio treinador, porque eles não podem passar noites, não podem ir às discotecas, mas eles têm que fazer o SPAR, têm que fazer tudo o que o treinador manda para que eles possam depois lograr grandes éxitos. Aqui um grande combate que me obriga a fazer esta pausa para poder aqui comentar esta sarraivada de golpes que estamos assistindo neste momento da parte do pugilista dos Camarões. Júnior Futup Totap contra Mohamed Assagir. Camarões e Marrocos, novamente o Marrocos, agora na categoria de menos 80 quilos, o vencedor deste combate vai enfrentar Peter Pitta. Exatamente. São pesos pesados. São pesos pesados e pesadotes, digamos assim, com golpes muito poderosos. Se reparar agora, o pugilista, o adversário do Pitta está ali a mostrar que também não veio para as curvas, mas a ter ali uma boa réplica do Marroquino. Mas um combate, um senhor combate. E aquilo que dizia, pouca intervenção do árbitro significa um bom combate. E aqui está, golpes de parte a parte, esquerda a direita, gancho, aparquetes, jabs. E aqui está, um belo combate. Estamos então neste oitavo combate, categoria de menos 80 quilos. Aí solto pensar que ainda teremos menos 86 quilos. E teremos mais 92. Exatamente. Mas aqui também já assiste-se uma velocidade de golpes de parte a parte. Embora os golpes sejam poderosos, eles também aqui têm uma maior velocidade de golpe. Se reparar agora neste assalto, há ali uma velocidade de golpe de parte a parte. Com réplica, com golpes conotados, quer da parte de um, quer da parte do outro. Combate. Combate. Muito bom. Excelente combate. Muita técnica. Muita técnica. Muito conhecimento do boxe. Muita inteligência. Muita astúcia também. São os três condimentos essenciais para que tenhamos um bom combate. Inteligência. Astúcia. E técnica. Um belo combate. E é curioso que mesmo nas cordas, eles conseguem dar réplica. Não se resigna ao pugilista do Marrocos. Ele dá réplica e consegue fazer uma bela troca de golpes. Isto mostra, de facto, a qualidade dos pugilistas que estamos aqui a ver neste momento. Senhoras e senhores. Estamos a assistir um belo combate. Camarões e Marrocos. Segundo assalto. Sim. Começa o segundo assalto com a instrução do árbitro, no sentido de que eles possam levantar a cabeça e que procurem a luta. Mas aquele baixar a cabeça, muitas vezes, é resultado da intensidade dos golpes. Mas está um belo combate. O boxe vem fazendo muito. E agora temos a Lourdes Mutola, que ofereceu uma viatura zero quilômetros, então, ao Sindapanguana. Exatamente. Isto é um incentivo. E sabemos todos nós que a Lourdes Mutola andou no mundo do atletismo. Esteve... Foi uma grande campeã. Ela sabe incentivar os seus colegas, neste caso, a Alcindapanguana. Este é um grande incentivo. Esperamos que também a Alcindapanguana, daqui a alguns anos, possa transmitir esta pretensão para os outros pugilistas. É uma iniciativa de louvar e é muito bom ver a Lourdes Mutola fazer isso. Esperamos também que, da parte das autoridades, também hajam esses incentivos. Já vimos algumas empresas patrocinarem e darem prémios aos pugilistas. E isto vai galvanizando os pugilistas moçambicanos para que se empenhem e verem que o mundo do boxe é um mundo extraordinário, onde eles podem não só ganhar dinheiro, mas também ganhar prestígio internacional. Lourdes Mutola, então, ao falar sobre esta oferta para a Alcindapanguana, disse que a iniciativa, então, nasceu de uma conversa quando realizou-se os Jogos da Commonwealth em Birmingham, onde a Alcindapanguana confidenciou que deslocava-se aos treinos todos os dias de chapa. E Lourdes Mutola sentiu que deveria dar um carro para a Alcindapanguana. Exatamente, ela faz o retorno daquilo que ela recebeu da parte, quer do Marcelino Santos, quer do governo moçambicano e de muitos amantes do atletismo. E é uma atitude nobre da parte de Lourdes Mutola ao fazer isso. E também isto incentiva a Alcindapanguana, de facto, a continuar no mundo do boxe, porque é uma excelente pugilista. E este incentivo, de facto, vai galvanizá-la a não atrasar-se aos treinos e a dedicar-se cada vez mais ao mundo do boxe. E é isto que deve ser. Nós temos que olhar para os nossos pugilistas, compreender as dificuldades deles e, sempre que possível, procurarmos resolver os seus problemas. Porque, às vezes, são problemas básicos em que eles têm dificuldades e nós, se pudermos estender a mão e resolver o problema, só temos a ganhar com isto. E esta atitude da Lourdes Mutola é, de facto, global. Muito bem. Teremos dentro distante o final. E agora uma troca de golpes aqui. E agora aqui esta entrou. Sim, sim, sim. Um excelente combate. Dois grandes pugilistas e assistimos aqui um belo combate. Estamos a assistir o combate entre Júnior e Totap. Levo confessar que estes combates não me cansam e dão prazer assistir, de facto, porque são combates com muita qualidade e obrigam-nos a ficarmos com os olhos desgazeados a assistir a estes grandes combates. E é uma boa oportunidade para que os poçambicanos amantes do boxe possam assistir aqui combates de grande qualidade. Momento de pausa neste combate. Retomo o combate com um estudo de parte a parte, mas um estudo quanto a mim, para ver se alguém mantém, quer um, quer outro, mantém a sua supremacia. Vantagem, então, para uma rotina no primeiro e segundo assalto. Sim. Vai de acordo com o que está a acontecer? Vai e não vai. Em algum momento vi, de facto, o pugilista dos Camarões a impor ali o seu jogo com sucesso, como está a fazer agora. Mas, embora tenha ali uma réplica da parte do Maroquino. Mas, quanto a mim, é um combate equilibrado, digamos assim. Um belo combate. Mais uma intervenção do árbitro, no sentido de chamar a atenção ao pugilista dos Camarões, parece que levanta a cabeça e procura o combate. Agora ali, o Maroquino nas cordas. Mas é interessante que ele, nas cordas, consegue dar réplica ao seu adversário, aplicando ali o seu gancho. Um belo combate. O pugilista dos Camarões a procurar abrir a guarda do adversário. Batendo embaixo, a ver se ele abre a guarda. É interessante como o pugilista de Marrocos, apesar de estar nas cordas, ele consegue dar a réplica ao adversário. É isto que marca a qualidade de um pugilista. Mesmo encorralado nas cordas... Como se comporta encorralado. Exatamente. Exatamente. Ele agora ali procura resguardar-se. Mas, bom, aquilo é falta. Agora tem de haver uma intervenção. Estamos nesse terceiro assalto. Agora, o pugilista do Marrocos sente que leva alguma vantagem. Ele vai procurando ganhar tempo, impondo o seu jogo. Vamos ver se o Camarones deixa impor esse jogo. Porque o Camarones procura o combate. Embora não tenha tido, até aqui, grandes êxitos. Porque ele consegue controlar o combate. O pugilista marroquino. E termina o combate. Foi um excelente combate. E já é uma comemoração do Marrocos. Sim. Porque eles também vão, os treinadores vão se apercebendo do que é que aconteceu no meio do quadrilátero. E, hoje em dia, também temos este sistema de pontuação eletrônico que eles conseguem também ver quem é o pugilista que está em vantagem. que eles vão se apercebendo. Mas tivemos aqui um belo combate. Estão de parabéns os dois pugilistas e os telespectadores por estarem a assistir aqui a um excelente combate. E agora é aguardar a decisão. Uma decisão que, quanto a mim, não fugirá muito daquilo que temos vindo a prognosticar aqui, que é a vitória do marroquino. É uma decisão unânime. É uma decisão unânime. É para Marrocos. Representem... Marrocos. Agora ali, o pugilista de Marroquino agradecerá a Allah esta vitória. Agora vamos tentar ouvir... Vamos tentar ouvir Mohamed Assagir, o vencedor deste combate. Mohamed... Como é que foi esse combate? Como é que foi esse combate? Eu sou bom. Como foi esse combate? O que foi? O que foi esse combate? Foi muito forte e muito difícil no início. Mas, com a equação da pesquisa, a uma equação da pesquisa, a uma equação da pesquisa, a uma equação de futeira. O que foi? Foi um desacus. Foi um desacus. Ele disse que foi difícil no início, mas com a ajuda e o conselho do treinador conseguiu chegar ao lugar mais difícil que é a final e promete dar o seu esforço lá na final, que é o lugar decisivo. Qual é o papel, ele já disse que o treinador tem um grande papel, mas qual é esse papel que o treinador tem exercido na sua carreira? Ele disse que o treinador tem um grande papel que o treinador tem um grande papel, que é o treinador. O treinador sempre foi o papel fundamental da parte dele, porque desde a sua infância teve ele como uma pessoa que lida, treinos, e sempre quando teve combate, sempre esteve a parte dele, nunca lhe abandonou. Por isso foi a peça principal para conquistar dele. Ele disse, por fim, ele só manda saudações para todas aquelas pessoas que ficaram a lhe apoiar, e assim como os presidentes do país deles. Resumindo, ok. Muito bem, então aqui tivemos o pugilista Mohamed Asagir. Agradecer o treinador, que desde criança lhe incentivou. Foi a peça fundamental para que ele pudesse chegar então a esta final. Sim, é aquilo que dizíamos, que os treinadores são a peça fundamental para o êxito do pugilista. São eles que estão a maior parte do tempo com o pugilista a dar as orientações e a fazer as retificações quando for caso disso. Então é natural que ele faça este agradecimento ao seu treinador. E aí Vamos lá. 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 Zero, primeiro assalto, conquistar todo o júri. Exatamente, mas isso é resultado daquilo que eu dizia, que ele tinha o combate controlado, ele sabia fazer a esquiva, mesmo quando ele encontrava-se nas cordas, ele conseguia pontuar. Porque são postistas com muita experiência e tem outro nível de andanças no mundo do boxe, na maneira de estar e sabem quando lançar os golpes. Quando esquivar, quando resguardar-se e depois vamos ver se eles continuam nesta senda do segundo assalto. E agora, muito bem, parece que teremos mais do mesmo, mas agora de Arga-Baldeia mais agressivo. Exatamente, a procuração. E agora! No contra-ataque, ele levou agora ali uma contagem de proteção, porque estava à beira de um que. O que pode dar errado para este pugilista é isto mesmo. Exatamente. É a falta de critério. E aqueles golpes levam toneladas, digo eu. E quando apanha a face do adversário, não é fácil aguentar. Se esta entra. Exatamente. Se o golpe entra, é poderosíssimo. E ele usa ali a esquerda e vai fazendo aqueles jabs para depois aplicar a sua potente direita-direita. Ele prepara sempre com a esquerda e depois aplica a potente direita-direita. Agora entrou bem o gancho. Este pugilista egípcio. Sim. Mais uma contagem de proteção. E aquela esquiva, agora está muito mal o pugilista do Senegal. Não tem aguentado esta sarraivada de golpes da parte do egípcio. Está muito bem o pugilista do egípcio. Tecnicamente muito bem e bate forte. Agora ele já se percebeu que o adversário está a usar e quer noquear. Mais uma contagem de proteção. Então, creio que teremos final do combate. Exatamente. Se continuar nesta onda, é para o combate. E para o combate. Terminou o combate. Final do combate. Um combate que termina de forma justa porque também é preciso salvaguardar a integridade física dos pugilistas. Final do combate. Vitória para o Egipto. Uma vitória bem merecida. Digo eu. Muito bem. Vamos tentar ouvir... O Osrir Rzeque Mostafa Aves. Vamos agora... Para a certificação apenas... A vencedora... A vencedora... A vencedora... A vencedora do RSC... A vencedora do Blue. Vitória então de Osrir Rzeque Mostafa. Osrir Mostafa... A vencedora do Egipto. Vitória de Mostafa então. Vitória para o Egipto. Terminamos assim... Esta categoria... De mais 90 e 2 quilos... Questa vitória... A vencedora do Egipto. 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 Com graças a Deus... Ele conseguiu qualificar-se... Para a final... Agora vai disputar... Diante de um argilino... É um pugilista que ele conhece... Como é que ele vai... Encarar a final? Agora você vai trabalhar com o jazair, você vai saber que ele é forte. O que você vai fazer até que você fique desculpado nesse lugar? Vamos trabalhar e colocar uma chave com os madrões, para que nós façamos isso para que nós façamos isso, e que Deus escreveu isso para que nós façamos isso. Ele está preparado para tudo, como todos sabemos que aqui trata-se de quem faz o melhor, e os treinadores dele farão o máximo para que ele também possa sair vitorioso durante a final. Muito bem, então nós chegamos ao nosso final deste dia de boxe, esta quinta-feira do Campeonato Africano de Boxe. Depois de muitas alegrias para a seleção nacional de boxe, tivemos então a vitória ontem de Alcinda Panguena, hoje tivemos quatro vitórias para Moçambique, perdemos apenas um combate, tínhamos cinco pugilistas nestas meias finais, vencemos quatro hoje. Estamos a falar de Rádio Gramano, estamos a falar de Yassine Nordin, estamos a falar de Armando Sigaúque e Solomona. Muito obrigado por ter ficado desse lado, nós voltamos no sábado. Sábado será a grande final e você é o meu especial convidado aqui no pavilhão da UEM, a partir das 13 horas. Não perca, sábado, a partir das 13 horas, a grande final do Campeonato Africano de Boxe. Boa noite. Desde o início dos tempos, nos firmamos com o berço da humanidade. O império das pirâmides, no vento que sopra, nas águas que mostram as suas ondas bravas, na mágica floresta africana de animais fortes. Na nossa tradição, na nossa essência, há sempre um espírito guerreiro. Somos de luta, somos de sonho, mas também de sorriso estampado no rosto. A nossa forma de ser é contagiante. Neste sorriso, carregamos o nosso sonho. O sonho de chegar ao pódio e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África. Bem-vindo ao Campeonato Africano de Boxe. Seja forte e lute pelo seu sonho. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Música 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 Tchau.